A gente tem que pensar numa coisa, o cachorro, ele morde. A brincadeira do cachorro não é xadrez, boneca, é morder. A gente só vai mudar esse tipo de brincadeira, que a mordida não é na gente. É no objeto, é no brinquedo. E quando o seu cachorro destruir o brinquedo dele, fiquem felizes. Não fiquem bravos. Caramba, comprei ontem, você já destruiu. Ele amou aquilo. Compra outro, que ele gostou muito daquilo. Ou então, faz igual os meus, os meus brinquedos se chamam todos front stand. São todos remendados, costurados. Fala aí, todo dia a gente tem que costurar alguma coisa nova. E façam rotina nos brinquedos, não deixam os brinquedos à vontade sempre. Façam uma troca, tá? Na minha casa são trocas semanais, tá? Geralmente todos os domingos são as trocas na minha casa. Mas para os meus alunos, eu tenho alunos que precisam que façam diários. Então eles têm cinco por dia, três por dia, depende de cada cachorro, tá? Tchau. 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 Tchau.